Paz e graça, amados do Senhor, voltando aqui mais uma vez, para juntos a gente glorificar, bem dizer, exaltar o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu já começo esse vídeo, essa live, declarando bênção na tua casa, declarando salvação na tua casa, declarando o novo de Deus na tua casa. Eu declaro que vai ter coisas novas chegando por aí, vai ter novidades do céu chegando. Quando, pastora, eu espero há tanto tempo e eu não estou vendo nada disso. Mulher, homem, tem calma, porque vai chegar, vai chegar notícias boas, vai chegar novidades do céu para a tua vida. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que fez a promessa, a promessa ainda está de pé, a promessa não tem data de validade. Muitas vezes a gente se olha no espelho e diz, uau, estou ficando velha, olha aqui uma ruga. Olha aqui, eu estou ficando velha, será que vai dar tempo? Eu ver a bênção de Deus, será que vai dar tempo eu participar das promessas? Será que vai dar tempo eu participar do banquete? Eu me sinto velha, cansada, eu me sinto cansado, será que vai dar tempo? E Deus me trouxe aqui para te dizer, meu filho, que a promessa não tem data de validade, ela está válida todos os dias da tua vida e ela vai se cumprir, porque fiel é aquele que te fez a promessa. Eu digo sempre aqui que o homem promete, eu não sei se ele esquece ou se ele finge que esqueceu. Eu estou pensando que ele finge que esqueceu, porque não é possível que todo mundo tenha amnésia. Prometeu te ajudar, prometeu falar de tipo patrão, prometeu. Mulher, não te preocupa, que eu vou dar um jeitinho, mas o jeitinho não deu certo, ou ela esqueceu, ou fingiu que esqueceu. Só sei que sumiu do mapa, mas não te ajudou. Mas fiel, minha irmã, meu irmão, fiel é aquele que fez a promessa. Passe o tempo que passar, demore aquilo que quiser demorar, mas a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida e na minha vida também. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Vai compartilhando essa live, porque hoje eu tenho uma palavra aqui revelada de Deus. Eu estava orando agora e Deus me deu uma palavra. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Vocês acreditem em mim? Eu não preciso mentir, que eu não vou ganhar nada mentindo, porque eu sou serva de Deus e eu não mento. Eu fui, entrei no quarto, me ajoelhei, pedi uma palavra a Deus. Até quando eu saí do quarto, ele ainda não tinha me dado. Quando eu me sento aqui, quando é que a mensagem já chegou fresquinha, da hora, gostosa? Pensa numa palavra. A palavra é, o milagre já está dentro de você. O milagre já está dentro da tua casa. Você ainda não está conseguindo ver. Mas a oração de hoje é que Deus vai abrir os teus olhos para que você enxergue, para que você veja o milagre de Deus que já está aí, pertinho de você. Você já até tocou nele, você já até viu, você viu, mas os teus olhos ainda não estão abertos para este milagre. Então, ele já está perto de você. Falta só Deus dar aquele empurrãozinho assim e te dizer, olha aí, mulher, olha aí, homem, o milagre pertinho de você. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus para todos sempre. Abra a tua Bíblia em segundo livro dos reis. Segundo livro dos reis. O capítulo é o 6, capítulo 6. Compartilha essa live com alguém que Deus vai falar hoje, viu? Menina, eu sinto que Deus vai falar. O Facebook está meio me bloqueando aí, ó. Tem pouca gente entrando, não sei porquê. Entra de um, de dois, de três. Está me bloqueando, bloqueando todo mundo, né? O Facebook, só a misericórdia de Deus. Vamos orar para esse capeta bater em retirada em nome de Jesus, né? Nós que pregamos na internet, nós sabemos o quanto é ruim. Quando o Facebook, ele bloqueia a gente. Mas vamos orando que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ou melhor, já deu tudo certo, né? Porque com Cristo é vencer ou vencer. Não tem outra opção. Minha amada, compartilha essa live com alguém agora. Porque o Facebook não está mandando notificações. Então, você é a minha notificação hoje, tá bom? Quando você compartilha, alguém vai ver e vai entrar. Então, vai compartilhando e abençoando outras vidas. Compartilha, porque Deus, ele vai falar aqui de maneira sobrenatural. Você que já me acompanha nas redes sociais há muito tempo, sabe que eu não venho aqui perder meu tempo. Eu não venho aqui gastar minha saliva. Mas eu venho aqui dar aquilo que eu tiro da palavra de Deus. Eu oro e o Espírito Santo me dá. Então, eu passo para vocês. Então, compartilha, porque nós não temos tempo a perder. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus neste momento. Segundo o Livro dos Reis, abra a tua Bíblia no capítulo 6. E eu quero ler com você o versículo 15 e o 16. E o 17 também que diz assim. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu moço lhe disse. Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. E orou o Eliseu e disse. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Oh, aleluia. É forte. Hoje aqui é forte, minha filha. Se eu fosse você, eu começava a dar glória a Deus. Meu irmão, vai dando glória. Vai recebendo. Porque hoje Deus vai abrir teus olhos para algo. Talvez tu esteja pedindo algo. E Deus está dizendo, já está contigo. É porque ainda tu não notou. Tu ainda não viu. Mas já está contigo. Já está na tua casa. Já está do teu lado. Oh, aleluia. Porque tem vezes que a gente fica enlouquecendo. Senhor, Senhor, me dá uma resposta. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Ai, o Senhor diz. Meu Deus, eu já mandei. Já está lá. E ele não nota. É preciso que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos. para que a gente veja e toque na nossa bênção, na nossa vitória. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Compartilha. Não deixe de compartilhar. E orou o Eliseu e disse, Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. A Bíblia vai dizer que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Fazia guerra contra Israel. É a mesma coisa do teu inimigo quando ele vem para cima de tu com tudo, né? Ele vem com palavra de maldição. Ele vem com as invejas malignas do inferno. Ele vem torcendo para que não dê certo o teu ministério, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Aí ele vem para cima de você com tudo. Era desse jeito o rei da Síria. Estava vindo para cima de Israel com tudo. Oh, alá, manaias, cante ouva. A Bíblia vai dizer que o moço de Eliseu, ele se acordou um dia de manhã bem cedinho. Aí quando chegou assim no campo, que ele olhou assim para os montes, ele viu carros e cavalos. Ele viu um monte de gente. Ele viu um monte de inimigo que estava vindo contra o povo de Deus. Estava vindo contra Israel. Oh, aleluia. Aí o menino se assombrou. O menino ficou com medo. Parecia que tinha visto o diabo de chifre de rabo. Oh, meu Deus. O menino se assombrou. Aí ele vai dizer, ah, meu senhor, meu senhor, meu senhor. Carros e cavaleiro. Ai, meu Deus. Vai todo mundo morrer. Mais ou menos assim. E aí, Eliseu. Olha ali, olha ali, Eliseu. Tá ali os inimigos. Sabe aquele momento? Sabe aquele momento que você pensa que vai acabar tudo? Que o barco vai afundar? Que você vai perecer? Que os inimigos vão pegar uma faca e cortar você? Bem pequenininho. Sabe aquele momento que você pensa que tá tudo acabado? Tudo destruído? Que não tem mais solução? Era o caso desse moço. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele tinha visão carnal. Olha aqui pra mim. Tem muita gente que tem visão carnal. E não consegue ver Deus operar. Oh, aleluia. Deus, ele opera todo santo dia. Mas a pessoa não agradece. Só sabe se maldizer. Ele só sabe se lamentar. Porque isso é ruim. Porque isso não dá certo. Oh, emprego ruim. E se tu perder, ficar sem ele é pior. Esse emprego é muito bom. Porque até agora tá te dando um salário. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, porque a comida é ruim. A roupa é feia. O perfume é fedorento. Ah, isso. Ah, aquilo. Ei. Em vez de murmurar, canta. Tem o hino da harpa, que é muito lindo. Que diz assim, ó. Em vez de murmurar, escanta. Um hino de louvor a Deus. Aleluia. Em vez de reclamar. Vamos agradecer. Vamos adorar. Vamos louvar. Porque Deus tá trabalhando todo dia. Deus tá trabalhando todo dia, minha irmã. Ó. Deus está trabalhando todo dia. Ah, pastora. Mas eu não tô vendo. É. Você não viu. Aquele livramento que Deus te deu. Quando tu ia passando aquela pista. Aquela estrada. Aquela rua tão longa. Cheia de carro. Carro vem. Carro vai. Carro vem. Aí o diabo já tinha preparado uma cilada do inferno. Um acidente. Só que o anjo do Senhor tava lá. O Senhor mandou o anjo lá. Pra te guardar. Pra te livrar. Pra te proteger. Aí tu não viu, né? Mas teve livramento. O Senhor estava trabalhando ao teu favor. Oh, alamanaias. Oh, aleluia. Eu quero que você compartilhe pra alguém ver essa mensagem. Compartilha aí, você que tá entrando. Compartilha aí bem rápido. Porque eu sei que alguém vai precisar dessa mensagem. Ela tá reclamando muito. Sabe aquele povo que reclama de barriga cheia? Tá reclamando. Tá dizendo, Deus, eu não gosto desse emprego. E Deus tá dizendo, se eu tirasse esse emprego, tu ia ver o que era bom pra tosse. Oh, alamanaias. Deus está falando aqui. Vamos trocar a murmuração por palavra de adoração. Senhor, eu te adoro. Senhor, o perfume não é dos melhores. Mas era ruim se eu não tivesse. Se eu andasse, pôde por aí. Senhor, a roupa não é das melhores. Mas eu te agradeço por ela. Porque ela que tá cobrindo o meu corpo. Senhor, senhor, a bicicletinha tá enferrujada. Mas obrigada pela bicicleta. Era melhor do que eu andar a pé. Oh, aleluia. Vamos trocar murmuração. Por palavra de adoração. De louvor. E de agradecer a Deus. De ser grato. De gratitude a Deus. De gratidão. Oh, aleluia. Aleluia. Pastor, eu não tô vendo Deus trabalhar. É. Mas quando tu ia passando um certo dia, ia ter uma bala perdida. Mas aí o anjo foi lá e disse, desse lado aqui não, bala perdida. Porque a minha filha é coberta com o sangue de Jesus. Oh, aleluia. Ah, mas eu não vi. Você não viu. Mas Deus tava trabalhando ao teu favor. Quanta palavra de maldição já veio pra destruir a nossa casa, a minha, a tua. Quanta palavra de maldição já veio pra destruir o meu ministério teu. Quanta palavra de maldição já veio querendo destruir. Ei, 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 ei. Querendo destruir, minha irmã, a tua família, os teus filhos. Aí o anjo de Deus, o anjo do Senhor, vai lá e derrota. Ei, ei, ei. E derrota o plano infernal do Satanás. Aí a gente não vê. Mas isso não quer dizer que ele não tava trabalhando. Você pode até não tá vendo, mas Deus tá trabalhando. Mas hoje Deus vai abrir os olhos de muita gente. Hoje Deus vai abrir os olhos de muita gente. Oh, ala manaias. Oh, aleluia. Deus vai abrir os olhos de muita gente aqui hoje. Se o Senhor me deu essa palavra, é porque o Senhor tem intenção de falar ao teu coração de maneira sobrenatural. Oh, aleluia. Aleluia. Aí esse jovem, esse moço do homem de Deus, era servo de Eliseu e começou a gritar, carro de fogo, os inimigos tão ali, tem cavaleiro, tem carro, tem tudo. Aí a Bíblia vai dizer, não, eu acho engraçado, eu acho interessante que a Bíblia vai dizer que Eliseu começa a orar pelo rapaz. Começa a fazer uma oração pelo rapaz. Será que Eliseu não viu o que aquele rapaz viu, não? Será que Eliseu não viu aquela multidão, não? Que o rapaz tava vendo, que o moço tava vendo? Ei, o Eliseu, o profeta de Deus, ele viu a mesma coisa que aquele moço tava vendo, com uma diferença. Ele tinha também a visão espiritual, a visão que o Espírito Santo deu a ele. Oh, aleluia. Enquanto o rapaz tava se tremendo de medo, tava batendo os joelhos. Oh, 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 meu senhor, carros e seus cavaleiros. Olha ali os inimigos. Tá chegando pra nos destruir. Aí Eliseu faz uma coisa muito interessante, olha aqui pra mim. Eliseu começa a orar pelo esse rapaz, por esse moço, e diz assim, olha aqui, ó. Aleluia, aleluia. Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. Em vez de Eliseu orar pra Deus destruir o inimigo, em vez de Eliseu orar pra Deus mandar o inimigo embora, ele vai orar pra o rapaz ter uma visão espiritual. Sabe por quê? Porque a vitória depende da visão que tu tem, meu filho. A vitória depende da visão que tu tem. A vitória vai depender da maneira que você enxerga. Os inimigos tavam lá. Pastor, ou não tava? Não tô entendendo essa história. Olha, os inimigos tavam lá. Rolei, manaias, cante-ovas. Os inimigos tavam lá. Mas Eliseu olhou, viu os inimigos. Mas aí Deus mostrou que mais eram os anjos do Senhor. Mais rola, manaias, cante-ovas. Mais eram os carros de fogo. Mais eram aqueles que estavam com Eliseu do que aqueles que eram do mundo. Mais eram aqueles que estavam com Eliseu do que aqueles que tinham vindo pra destruir. Do que o inimigo. Aleluia. Eliseu começa a orar. Senhor, abre os olhos do meu servo. Abre o olho. Esse menino tá comigo dia e noite. Esse menino vê milagre e tá com medo de uns inimigos. Oh, oh. Inimigo não destrói povo que tem um são. Inimigo não destrói povo de Deus. Ei, você que tá aí me vendo, olha aqui pra mim. Você conhece, né, o caminho. Mas o caminho, ele só combina com quem tem um são. Um são do Espírito Santo. Um são de Deus. Oh, aleluia. Aleluia, glorificado. Seja o nome de Jesus pra sempre. Eu não sei do que é que você tá tendo medo. Eu não sei que tipo de inimigo está vindo em direção a tua casa. Em direção a você. Eu não sei quem é que tá querendo te destruir. Ei, minha irmã. Eu não sei o que é que você tá vendo. Eu não sei qual é a tua visão. Mas hoje, o Espírito Santo tá te dizendo o teu milagre. O teu milagre depende da maneira que você está vendo. A maneira que você vê, minha irmã. Ei, meu irmão. É a maneira que você vê. É a maneira que você vê. É que o milagre vai chegar até você. Lembra quando? Aleluia. Oh, alá, manaias, canteouvas. Lembra quando? Aquela mulher foi pedir. Oh, Eliseu. Oh, meu senhor. Meu marido morreu. E tu sabe que ele temia ao senhor. Agora tá vindo os credores levar o meu filho pra ser escravo. E Eliseu pergunta. O que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa? O milagre tava dentro de casa, gente. Pelo amor de Deus. O problema tá aí. Que o milagre já tá pertinho de nós. Lembra quando Daniel orou? Que o senhor ouviu ele no primeiro dia de oração? Tu tá lembrada disso. Oh, tu acha que foi só a oração de Daniel que Deus ouviu? Não ouviu a tua? Menina, desde o primeiro dia que tu abriu a boca chorando. Chorando, lágrima, caindo. Que Deus ouviu tua oração. Oh, aleluia. Pastore, por que o milagre não chegou? Porque não é o tempo. Calma que vai chegar. Relaxa, mulher. Mulher, relaxa. Essa ansiedade, essa preocupação tá atrapalhando o agir de Deus, homem. Aleluia. Aleluia. A ansiedade é um veneno do inferno que chega, entra na vida da gente e fica ali atrapalhando o que Deus agir. Atrapalhando, a Bíblia diz, não estejais ansioso por coisa alguma. Mas tá morrendo, pastora. Mas não esteja ansiosa. Você tem vida pra dar? Não, porque tá morrendo. Tu tem vida pra dar? Tem não, né? Então não estejais ansiosa por coisa alguma. É palavra. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Presta atenção, filha. Oh, aleluia. Presta atenção. O que é que tu tens em casa? A mulher disse, a tua cérebro não tem nada. O quê? Eu imagino a Eliseu fazendo assim pra ela, ó. Oh, oh. Eu acho que ele olhou meio torto. Eu acho que ele deu uma olhadinha assim, ó. Porque a Eliseu sabia que ela tinha um milagre dentro de casa. Ei, ei, ei. Deus tá dizendo que tu tem milagre dentro de casa, mulher. Ei. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. Em vez de murmurar, escanta. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te pra o céu? Aleluia. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Mulher, o que tu tens em casa? Mulher, o que é que tu tens em casa? A tua cérebro não tem nada. Não tem nada. Eliseu. Dá uma olhada pra ela. Sabe aquele olhar? 360 grau. Aquele olhar assim, ó. Aí ela diz, ah. Você não. Uma botija de azeite. Ela lembra. Ela lembra. Ei. Ei, olha aqui pra mim. Todos nós temos um milagre em casa. Você nunca tinha ouvido isso não, né? Parece loucura, mas não é não. É o Espírito Santo aqui, fia. Ei. Ei. Aqui tem o Espírito Santo. Que revela. Todos nós temos um milagre dentro de casa. É de dentro de casa que o milagre sai, fia. Não é de outro canto, não. Aleluia. Aleluia. Onde é que tá a tua fé? Não é dentro de casa? Então é de dentro de casa que o milagre sai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus. Eu sinto uma graça. Eu sinto um poder. Meu Deus, é forte. Aleluia. O que é que tu tens em casa? A Bíblia vai dizer que Eliseu olha pro moço e diz, senhor, abre os olhos desse menino. Abre os olhos desse moço aí. O rapaz vê carros e cavaleiros, bota a mão na cabeça. Meu senhor, tão perdido. Olha ali os inimigos. Tão vindo contra nós. Mas, em vez de Eliseu dar uma oradinha, usar a unção dele pra espancar os inimigos, vai pra show, show, bando de capeta. Vai embora, capeta. Em nome de Jesus, vão tudo embora seus magotes de diabo. Eliseu vai orar pelo moço. Sabe por quê? Porque o milagre depende da visão que tu tem. O milagre depende daquilo que tu vê. Ai, eu não tô vendo nada. Então eu sinto muito em lhe dizer, meu irmão. Eu não tô vendo nada. Eu sinto muito em lhe dizer. Você tem que ver alguma coisa. Você tem que ver que Deus é fiel. Você tem que ver que Deus é fiel pra cumprir com as promessas. Alguma coisa. Você tem que ver. Lembra dos doze espias? Lembra dos doze espias? A Bíblia diz que Moisés manda Josué, Caleb e mais dez príncipes. Não era qualquer um não, viu? Não era dez, era a esquerda, não. Era príncipe escolhido. Vão lá, vão lá espiar a terra e voltem aqui e me contem o que aconteceu lá. A Bíblia vai dizer que os doze voltam com o relatório. Que relatório é esse, pastor? Dez. Volta com o relatório negativo. Visão, filha. Visão de águia. Visão de águia. Se não tiver visão de águia, se você tiver visão de pardal, você vai voar junto com os pardais, bem baixinho. Tem que ter visão de águia. De águia. A águia voa, sabe até aonde? Eu não sei. É, porque não sabe até onde a águia vai. Ela vai no topo mais alto. Preste atenção. Aí, pastor, aqueles dez espias, eles voltam dizendo. Eles voltam com o relatório negativo. A terra é boa. As frutas são docinhas. São tudo gostoso. É tudo bonito. Mas tem gigante. Os gigantes são grandes. Sabe o que eu me senti? Eu me senti um gafanhoto. Síndrome do gafanhoto. Síndrome da inferioridade. Síndrome do diabo. Se achar que não é ninguém. É gafanhoto a gente era. Josué e Caleb dêem uma olhadinha assim, filha. Aquelas olhadinhas que eu gosto. Quando o cabra não tem fé, eu olho assim já. Eu já olho assim quando o cabra não tem fé. O quê? Josué e Caleb dizem, tem gigante. Tem. Tem gigante. A terra tem as fortalezas. Tá tudo lá dentro. A terra é fortificada. Os homens parecem umas caras de bicho. Mas se Deus disse que ia dar, filha. Mas se meu Deus disse que ia dar. A terra é nossa. Aleluia, Sênia. Aleluia, Sênia. Aleluia, Sênia. Se Deus disse que ia dar, a terra é nossa. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo seja teu nome, Jesus, pra sempre. Se Deus disse que ia dar, a terra é nossa. Amém. Em que Josué e Caleb... Onde era a visão de Josué e Caleb? Diz, onde era a visão. Ele não viu a mesma coisa que os dez espias, viu? Ele viu a mesma coisa. Ei, gente. Não tinha dois cenários lá dentro, não. Tinha só um cenário. Mas sabe o que é? A visão. Ei, 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 ei. O milagre depende da nossa visão. Ei. Aquilo que tu tá vendo. O que é que tu tá vendo, hein, meu irmão? O que é que tu tá vendo no teu ministério? Na tua casa, na tua família? Família salva? Família, liberta, transformada, restaurada, é? Vai ser tudo isso e muito mais. Oh, aleluia. Agora, se tu tem uma visão, filha, fracassada, pelo amor de Deus, vamos mudar hoje. Vamos mudar hoje. O Senhor não me trouxe aqui pra falar mal de ninguém, mas o Senhor me trouxe pra te dizer. Vamos ajeitando essa visão. Pelo amor de Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Presta atenção. Olha aqui pra mim. Josué e Caleb dizem, tem gigante? Tem. A terra é fortificada? É. Como era o tamanho dos homens lá? Era uns bichão, bem grandão. Fazia medo? Não. Fazia medo? Não. Porque se Deus disse que ia dar, minha filha. Ei, 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 bando de inferno, vai saindo de dentro que a terra é minha. Ei, gigante. Tá ocupando o lugar errado. A terra é minha. Ei, gigante. Vai saindo de fininha, meu filho. Porque se Deus disse que ia dar a terra, a terra é nossa. Em nome de Jesus. Aleluia. Ei. O milagre depende de quem vê, filha. Aleluia. 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 O milagre depende de nós. É verdade. O milagre depende de nós. A tua visão é que vai dizer o que talvez vai ser no futuro. Ai, eu não sou nada. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Filho, eu sinto muito em lhe dizer. Pelo amor de Deus, vamos mudar essa visão. Visão de águia. Pastora, é difícil. Não tem problema. Vai acontecer. Pastora, mas é impossível. Mas tu tá falando. É com Deus o impossível mesmo. Aleluia. É com Deus o impossível que tu tá falando, filha. Não é com homem, não. Oh, alá, manaias, cante ovas. Deus disse que ia dar. Tá dado. Glória e aleluia, Jesus. Deus disse que ia fazer. Tá feito. Aleluia. Aleluia. Manaias, cante ovas. Oh, aleluia. Glória e aleluia. Meu irmão, olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Não tira o olho, não. Pelo amor de Deus. Não perdi essa por nada. Não perdi essa por nada. Ei, olha aqui pra mim. Se Deus te prometeu, pode vir o inferno todinho. Pode abrir-se os portão do inferno. Todinho abre os portão. Inferno vai todinho em cima dela. Aí Deus vai dizer, sai daqui. Porque eu prometi. Eu vou cumprir. Glória. Vai ter milagre na tua vida. Amém. Aleluia. Vai ter promessa feita. Esse ano de 2018. Glória e aleluia. Vai ter testemunho pra tu contar, minha filha. Amém. Aleluia. A Bíblia vai dizer que a Liseu diz. O que é que tu tens em casa, mulher? A mulher, pastor, a mulher tava com uma empresa no ramo de óleo dentro de casa. Eu não sabia. A mulher era empresária do óleo e não sabia. Ainda não. Uh! Uh! Diga um ou 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 comigo. Uh! Vamos gritar, gente, porque o negócio aqui é gostoso. A mulher era empresária do óleo e não sabia. É, tem só uma botijazinha de azeite. Aí a Liseu diz, pronto. Tá ali a senha do milagre. A senha do milagre já tá dentro da tua casa, filha. É. Tem orado. Tem pedido. Tem chorado nas madrugadas. Chega no banheiro. Chora no espelho. Chora onde vai. Chora dentro do ônibus. Chora no trabalho. E Deus tá dizendo. Já ouvi tua oração, filha. Descanse esse teu coração. Oh! Aleluia! Ei, o milagre depende de quem vê. Pastor, é interessante que a Liseu, ele não foi olhar pelos inimigos não. Se fosse eu ou qualquer um de nós, a gente tinha orado pelos inimigos, né? A gente tinha dito, vai capeta, show! Vai, satanás, embora! Eliseu, Eliseu orou pelo seu moço. Disse, Senhor, abra os olhos desse rapaz aqui. Sabe por que que a Liseu orou pelos olhos do rapaz? Fala aqui pra mim. Todo mundo presta atenção no que eu vou dizer. Sabe por que que a Liseu orou pelo olho do rapaz? Porque perto de nós, minha filha, se não tiver visão igual a nós, vai atrapalhar o nosso milagre. Aleluia! Ei, essa pessoa que tá do teu lado tem que ter a mesma visão tua, viu? Oh, glória! Ei, olha aqui pra mim. Essa pessoa aí que convive contigo tem que ter a mesma visão, porque senão vai atrapalhar o milagre. Aqui na minha casa, de vez em quando eu dou uns gritos. Gente! O impossível pode acontecer a qualquer momento. Oh, glória! Eu vou avisando a casa toda. Que é pra todo mundo ficar logo com o olho grelado assim, ó. Oh, oh, oh na perspectiva do milagre. Todo mundo. Porque perto de nós tem que ter visão de águia. Aleluia! Eu não quero ninguém perto de mim com visão de pardal. Eu não quero ninguém perto de mim com visão de andorinha. Andorinha sozinha? Não faz? Não. Verão! Mas se tiver visão de andorinha, minha filha, não vai alugar nenhum. Visão de águia. Visão de águia. Pastor, deixa Deus te usar. Aleluia! Pastor, fala aí. Oh, glória! Aleluia! Por isso que o Senhor sempre nos paragona a águia. Aleluia! O Senhor fala que nos reenjovanisce como é a águia. Porque a águia parece quase morta, mas vola mais alto, vai num posto escondido, rompe o bico, quebra todos. O bico é reenjovanisce. E quando reenjovanisce, tem mais força. É assim a nossa vida espiritual. Quando nós reenjovanhamos espiritual, mais força temos. Aleluia! Porque o Senhor está conosco. Aleluia! A nossa força é o Senhor, não é os nossos braços. É. Não é a nossa força interior. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que vai na frente. É o Senhor que vai nos guardar. É o Senhor que pertence a amanhã. É inútil que tu te preocupes de amanhã, que faça amanhã. Ah, o mês é próximo. Ah, eu acho, eu acho. Tem crente que vivem só no chando. Acho no chando. Eu acho, eu acho que não tem esperança. Ah, eu acho que é a última possibilidade. O Espírito dá a chance. Ah, eu acho que esta vez o Senhor não pode. Ah, meu Deus. É. A Bíblia fala que tudo é possível. Eita, glória! A quem crê tudo! Ah, tudo! Tudo é possível. A quem crê, aleluia! Por isso que Josué e Caleb, Hanno detto, lá tem gigante, mas não interessa. Lá tem fortaleza, mas não interessa. É, a parte do Senhor. Depende do Senhor. O êxito da batalha depende do Senhor. Amanhã depende do Senhor. Daqui a um ano próximo depende do Senhor. A tua vida depende do Senhor. Aleluia! Fica dependendo da Deus. Dependente de Deus. Aleluia! Não é só dependente daquilo que a sociedade quer. O mundo quer. A sociedade não quer portar avante pessoas. A sociedade nos abassa, nos omigna. Por isso tem que olhar com o olho como a águia. Com os olhos de águia. É, reenjovenire nossos esforços. A águia vede muito lontano. Tem uma visão muito grande. Aleluia! A águia tem visão. Quando um tem fé, tem visão. Quando um tem fé, tem uma visão de águia. Quando um não tem fé, como um moço de Eliseu. Ah! Meu Senhor! Eles nos circundaram, uns tem amigos. Tem amigos de todos os lados, Senhor! Vamos morrer todo mundo! Morremos, morremos. Todo mundo morremos. É assim quem não tem fé, quem não tem visão. Acha que tem medo. Tem medo de tudo. De todos. Mas o Senhor está falando contigo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Dovunque tu andrai. Eu sarou contigo. Aleluia! Não haver paura. Porque é o medo. O medo é a arma do inimigo. O medo fecha a visão. O medo fecha a prospetiva. O medo fecha todas as visões que nós podemos ver por amanhã. Fica com fé. Porque se tem problema, a fé supera todos os problemas. A fé nos faz ver como é a águia. Fica com Deus. Fica com força de Deus. E vedrai que Deus fará coisa maravilhosa na tua vida. Aleluia! Aleluia! Josué e Caleb. Hanno visto a mesma coisa de outros princípios que eram lá. Hanno visto a mesma coisa. Hanno visto gigante. Hanno visto fortaleza. Mas... C'era uma promessa. C'era uma promessa. C'era aquela promessa que eu faço vedere em maneiras diferentes. E dai. Loro chegaram, depois de 40 dias, se rasgaram as vestes. Hanno visto porque o povo está chorando. Porque o povo dá ascolto a essas pessoas que não têm fé. Tu deveis dar ovidos somente a pessoas que têm fé. Aleluia! Tu deveis dar ovidos somente a pessoas que têm uma visão. Que têm uma fé que não nada atrapalha. Aleluia! O Senhor é contigo. Fica tranquila. Fica tranquilo, amado. O Senhor está contigo. O Senhor entrerá com providenza. O Senhor te fará vedere coisas maravilhosas. Em nome de Jesus eu já quero profetizar na tua vida. Porque o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais. Amém! Em nome de Jesus, Senhor. Apre os olhos, Senhor. Apre os nossos olhos espirituais. Porque nós podemos olhar de maneira diferente. Porque nós podemos pensar de maneira diferente. Tudo depende de ti, Senhor. Opera maravilha pelo teu povo, Senhor. Em nome de Jesus recebe hoje grande força da parte de Deus. Amo, pastor. Não tenho mais força. Pastor, estou quase acabado. Acabada. Acho que... Acho... É assim que fala o inglês? Acho que vou morir. Vou morir ou mais? Acho que vou morir. Muitas pessoas estão falando assim com Deus. É verdade. Senhor, estou para morir. Senhor, me socorre porque estou quase morto. Não sei morto. Porque se você está ouvindo a palavra de Deus é porque ainda tem vida. E se tem vida tem esperança. Se tem vida tem ainda uma possibilidade. O Senhor vai entrar com providenza. Porque ainda está ouvindo. Ainda está caminhando. Ainda está respirando. Tem pessoas que pagherem para poder estar em pé. Pagherem. Enquanto estão lá no hospital. Com oxigênio no naso. Estão mudando o sangue porque não podem... Não têm nada. Tem pessoas que estão morrendo neste momento. E você que tem a vida. Você que tem a saúde e está lamentando com Deus. Deus fica tranquilo. Fica tranquila. Deus está contigo. Deus está renovando a tua força. Deus entrerá em maneira sopranatural na tua vida. Deus escuta a tua oração. Deus está escutando a tua oração. Deus está agindo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus na tua vida. Que tu vai respirar muito profundo. Que tu vai viver muito a longo. Que tu vai ver a glória de Deus na tua vida. Que tu avrai visão de água. Eu profetizo na visão de águia. Portas aperta. Eu já vejo. Vejo. Como se diz, pastor? Vejo. Vejo. Já portas aperta na tua vida. Eu já vejo em 2018. Maravilhoso. Eu já vejo Deus agir na tua vida. Não tem problema. Não tem impossível. Eu já vejo que tu estás já renovada. Eu já vejo que tu estás em forma espiritual. Porque a palavra é que nos dá sosténio. A palavra é que nos dá sforça. Eu já vejo a tua vida sistemada em nome de Jesus. Eu já vejo os teus maridos voltando. Eu já vejo os teus filhos que voltam para a igreja. Liberto das drogas, do álcool, do fumo, do cigarro. Eu já vejo em 2018 de benção. Em nome de Deus. Só porque crê. É só porque crê e recebem. Em nome de Jesus. Em 2018 de benção. Em. Em uma benção dietro outra. Em uma benção depois de ver outra benção. Em nome de Jesus. Restauração e libertação na tua casa. Aleluia. Eu profetizo em nome de Jesus. Libertação no teu filho. Eu profetizo. Restauração no teu casamento. Eu profetizo em uma benção espiritual na tua vida. Amém. Novas forças. Novas forças. Reenjovenirai como a águia. Amém. Em nome de Jesus. Eu creio. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Fica conosco. Em nome de Jesus que crê. Aleluia. Diga comigo. Amém. E amém. Aleluia. Que Deus abençoe de maneira grandiosa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus para todos sempre. Que palavra sobrenatural. Que palavra magnífica que o pastor Marco deixou. Eu não estou terminando ainda. Eu quero ler com você o versículo 16 do segundo livro dos reis. Capítulo 6. O versículo 16 que diz assim. E ele lhe disse. Não tema. Porque mais são os que estão conosco. Do que o que estão com eles. Muitas vezes a gente olha e vê inimigo de todo lado. Inimigo que vem para cima da gente com tudo. Inimigos que querem nos afrontar. Inimigos que querem nos derrotar. Inimigo que querem nos parar. Sabe qual é a vontade maior do inimigo? Não é de calçar o teu sapato não, mulher. Tem sapato melhor por aí. Do que o meu, do que o teu. Tem, tem. Tem melhor. Tem um monte de sapato melhor. A vontade dos inimigos. Não é usar a nossa roupa. Nem usar o nosso carro não, viu? Isso aí é besteira. A maior vontade do inimigo é te ver parar. É te ver desistir. É te ver. Tu dizendo, eu não quero mais saber de nada. Eu não quero mais saber de nada. Vou jogar tudo para o alto, pastora. Não quero mais. Vou desistir. Essa é a vontade do inimigo. E a gente olha e vê inimigo para todo lado. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que mais, muito mais. São aqueles que estão conosco. São aqueles que estão do nosso lado. Do que o que estão com eles. Aleluia. Glória a Deus. Mas são os anjos do Senhor. A carruagem de fogo. Que está do teu lado. Te protegendo. Te levantando. Te guardando. São mais, minha irmã. São mais. Eliseu. Quando o moço chega gritando. Chorando com medo. Ai, meu Senhor, meu Senhor. Carros e seus cavaleiros. Ele estava querendo dizer. Olha, Eliseu. Tem uma multidão aí grandíssima. Tem uma multidão de inimigo. Que está vindo nos devorar. Está vindo acabar com tudo. Está vindo invadir a nossa terra. Está vindo destruir tudo, Eliseu. Em vez de Eliseu. Orar pelos inimigos. Para Deus matar o inimigo. Para Deus destruir o inimigo. Para os inimigos baterem em retirada. Voltar. Eliseu começa a orar pelo rapaz, gente. Eliseu começa a orar pelo rapaz. Senhor, abra os olhos deste moço. Sabe por quê, minha irmã? Porque a nossa visão. O nosso milagre. Vai depender da nossa visão. O nosso milagre. Eu não consigo ver. Sabe, pastor? A tua pregação é linda. A pregação é maravilhosa. É a palavra de Deus. Mas eu não consigo ver. Então você vai ter que ver. A força. Porque o milagre vai depender da tua visão. O milagre vai depender daquilo que você vê. O milagre vai depender da maneira que você está vendo. A maneira que a gente vê, a gente recebe. A maneira que a gente vê, a gente recebe. É a maneira que a gente vê. Que vai fazer a diferença na nossa vida. Tá difícil? Mas eu vejo Deus abrindo o céu. Tá difícil? Mas eu vejo Deus me dando a vitória. Oh, aleluia! Tá difícil? Parece impossível, pastora. Não tem problema. Mas se Deus diz que ia fazer, ele vai fazer em ponto final. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que Eliseu orou. Não pelos inimigos. Mas orou pra Deus abrir os olhos do moço. Sabe por quê? Porque perto de nós, minha irmã, tem que ter visão. Tem que ter visão igual a nossa. Eu não sei quem é que tá perto de você. Eu não sei quem é que tá perto do teu ministério. Quem está contigo. Eu não sei. Mas uma coisa eu te digo. Ora pra Deus abrir a mente dela e a visão dela. Pra não atrapalhar o teu milagre. Oh, aleluia! Glória a Deus! Porque o milagre depende. O milagre depende da maneira que a gente vê. Olha aqui, minha irmã. Eu já tô quase terminando. Meu irmão, olha aqui pra mim. Eu já estou quase terminando. E eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que aqueles momentos de dor cheguem. Aqueles momentos que a gente diz assim. Não, é melhor eu desistir. Há tanto tempo que eu espero e eu não vejo nada. A pregação da pastora é tão bonitinha. Mas não tá acontecendo nada do que ela tá falando. Sabe aquele momento de desânimo? Que você perde as forças, a vontade, a coragem. Que você perde totalmente o ânimo de seguir em frente. Você perde totalmente a vontade. Hoje eu amanheci sem vontade. Hoje a única vontade que eu tenho é de ficar na cama até tarde e não ver ninguém. Se o telefone tocar, não me chame. Eu não quero ver ninguém. E se tua amiga chamar? Não, também eu não quero falar com ela. Eu não quero falar com ninguém. Sabe aquele momento que você não quer ver ninguém? Quer ficar na cama? É nesse momento que tu deve ver que Deus ainda faz milagre. Porque para ele nada é impossível. Eu quero que tu declara aí nos comentários. Só quem crê. Só quem crê declara nos comentários. Eu ainda creio no Deus do impossível. Coloca, coloca, coloca. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Só você que crê. Minha irmã, só se você crê. Coloca nos comentários. Eu ainda creio no Deus do impossível. Ele ainda faz. Ele ainda realiza. Ele ainda transforma e restaura. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Oh, glória. Santo para sempre. Vai colocando aí nos comentários. Eu creio. Eu recebo. Declara. Declara para o inferno ouvir. Declara, minha irmã. Que tu crê no teu milagre e na tua vitória. Tá difícil? Não tem problema. Quem vai fazer não é o homem nem tu. Quem vai fazer é Deus. Pastor, eu estou olhando para o lado e para o outro. Eu não vejo nenhuma possibilidade. E quem diz que Deus precisa de possibilidade para agir? Quem te diz que Deus precisa de tempo favorável para agir? De possibilidade. Deus não precisa de nada disso. Ele age, menina. Ele age. A gente diz assim. Ai, meu Deus. Como foi que Deus fez? Como foi que Deus fez? Só Ele sabe os mistérios dEle lá por cima. Só Deus sabe os mistérios dEle lá por cima, minha filha. Como foi que Ele fez? Eu não sei. Só sei que Ele fez. Pastora, diga aí como é que Ele faz? Como é que Ele vai fazer na tua vida? Eu não sei. Mas Ele vai fazer. Pastora, mas eu estou olhando para todo lado. Oh, tem saída não. Eu já calculei. Não vejo saída. Eu já fiz conta de todo jeito. Não vejo saída. Não vejo uma luz no final do túnel. Não precisa. Não precisa se preocupar. Eu quero que você comece a enxergar. A ver que o Deus do impossível ainda está sentado no trono. Está bom de saúde. Reinando pelos fiéis. Oh, aleluia. Deus ainda está no trono, filha, sentada. Reinando. É Ele que vai entrar na tua história. É Ele que vai mudar completamente a situação. Pastor, eu não vejo saída. Não está vendo não, né? Mas Ele tem uma saída, filha. Deus tem uma saída. Deus tem uma saída. Declara, declara aí nos comentários. Eu quero que você declare. Não é para mim saber. Não é para mim ver. Não é para mim ouvir. Não é para mim. É para o inferno saber que tu crê. Declara aí nos comentários. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus do impossível. Eu sei em quem eu tenho crido. Começa a declarar no nome de Jesus. Porque a vitória vai ser grande na tua vida e na tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados. Então, a Bíblia vai dizer que aquele moço ficou com medo demais, viu? Daquela multidão. Mas aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Abre os olhos do meu servo para que ele veja. Que mais são que estão conosco do que estão no mundo, do que estão com ele, do que aqueles que estão com ele. Os que estão conosco são mais. Ei, a carruagem de fogo, as milhares de anjos que estão do teu lado, minha irmã, te protegendo, te guardando. Ó, são muito mais, são muito mais do que os fofoqueiros. São muito mais do que os linguarudos do inferno. A língua deste tamanho, parece a língua da serpente. Mas muito mais são os que estão do teu lado, que são os anjos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Declara aí nos comentários. Eu creio. Eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados. Fica com Deus. Eu entrei aqui. Compartilha essa live. Se você não assistiu essa live toda, eu te convido a voltar lá para o início e assistir toda. Porque Deus vai falar contigo de maneira sobrenatural, tá bom? Compartilha com alguém. Se você nunca compartilhou uma live minha, deixa Deus te usar. Deixa missionário online. Que eu sei que tu tá aí, missionário online. Compartilha essa mensagem com alguém. Porque alguém vai precisar dela. Eu tenho certeza. Ó, beijo bem grande. Fica com Deus. E até mais tarde. Gente, nós estamos indo para o Brasil. Metade de fevereiro, metade de março. Você que quer nos agendar, entra em contato comigo pelo zap. Você que é pastor, você que é pastora de igreja. Nós estamos indo para o Brasil. Estamos indo para a Fortaleza. E de lá, nós vamos para onde nos convidar. Tá bom? Entra em contato comigo. Que nós estamos indo aí. Fazer uma grande festa de louvor e adoração na tua igreja. Ó, beijo grande. Fica com Deus. E que o Senhor te abençoe. Tá bom? Paz.